Momentos de tensão e medo durante um acidente. A gente vai começar e você vai ver o áudio da comunicação dos bombeiros na tentativa de resgatá-la, porque o carro ficou pendurado numa ribanceira. Ela caiu da rodovia Fernão Dias, a Fernão Dias que faz ligação aí com a Tibaia, com o Bragança Paulista, ligação entre Minas e São Paulo. Ela perdeu o controle do veículo. Ouve aí comigo o momento em que a polícia consegue contato com ela. Vai! Oi! Dona Valdira! Olha, a senhora precisa se acalmar. A gente tá tentando localizar a senhora, então se acalma pra gente não perder a ligação. Não dá pra me achar aqui? Calma que a gente tá tentando, tá? Só um instantinho, fica calma. A senhora tá machucada? Gente, olha que calma dessa policial militar. Olha que importante esse trabalho do Copom. Ela caiu numa ribanceira e ela falou, será que vocês não vão conseguir me achar? E aí a policial mantendo a calma. Bom, você sabe como ela conseguiu se salvar? Eu te conto. De dentro do carro, presa na ribanceira, ela conseguiu falar com o marido. Ele também foi ajudando a polícia a localizar a esposa. Essa reportagem é incrível. Vamos ver? O áudio que você vai ouvir a seguir é o relato que envolveu duas polícias para tentar socorrer uma vítima de um acidente. Boa noite, eu tô aqui em Guarulhos, minha esposa tá em Bragança Paulista, vindo de Minas, e ela bateu o carro e tá numa ribanceira. Como é que faz? Ela tá com medo e não consegue falar no telefone. Qual que é o endereço que ela tá? É na estrada, na Fernandias. A mulher, vítima do acidente, é a Valdira. Ela dirigia na rodovia Fernandias, voltando de Minas Gerais. Na altura de extrema, perto do quilômetro 933, ela perdeu o controle e caiu numa ribanceira. E eu fiquei pendurada. E aí foi na hora que eu comecei a ficar apavorada, porque tava tudo escuro. Aí eu liguei a luzinha do carro, peguei o celular e comecei a ligar, né? Foi o marido dela, o Sérgio, que sem saber o que fazer, ligou para o 190 da PM de São Paulo. Ela ligou apavorada, falando que tava numa ribanceira que ia cair. Aí eu tomei as providências, liguei pra polícia, né? A partir desse momento, a Polícia Militar começou a auxiliar a Polícia Rodoviária Federal para tentar localizar Valdira. Polícia Rodoviária, bom dia. Bom dia, Sargento Ana Cláudia, da Polícia Militar, tudo bem? Tem uma senhora que se acidentou na Fernandias, o celular dela não atende, diz que ela se acidentou e ela está numa ribanceira. Diz que ela tá fora da pista e o carro dela vai cair. Viaturas passaram pelo local, mas não localizavam a vítima. Neste áudio, a Sargento da PM consegue ligar no celular de Valdira. Oi. Dona Valdira? Nossa, pelo amor de Deus, hein? Olha, olha, a senhora precisa se acalmar. A gente tá tentando localizar a senhora, então se acalma pra gente não perder a ligação. Não dá pra me achar aqui? Calma que a gente tá tentando, tá? Só um instantinho, fica calma. A senhora tá machucada? A solução para localizar Valdira foi através de um aplicativo de mensagens. Uma das funções da ferramenta compartilha com os contatos o exato ponto onde a pessoa se encontra. Com a bateria do celular em apenas 5%, a aposentada conseguiu mandar para a PM onde estava. E assim, a Polícia Rodoviária Federal foi avisada. Recuperada do acidente e sem nenhuma sequela, Valdira agora sorri e espera agradecer a policial que salvou a vida dela. Quero encontrar com ela, dar um abraço nela. No local. Muito obrigado pra ela, né? E pro pessoal também que agiu ali, né? Que salvou minha vida. E pro pessoal também que agiu ali, tá? E aí Obrigado.